Esse é o DJ Lucas da ZS, viado, fica do YouTube, mané Antigamente admito não tinha, mas hoje eu tô portando Conquista é mansão, carro, moto e mulher, mas tudo isso lutando E a novinha gostosinha fazia eu ficar mal Passava e pinava, virava o rosto e pro meu bonde ela não dava moral Mas hoje no baile é toda toda, peguei rebolando bem assim Só porque meu bonde tá bem maquinado e portando bagulho que faz o turismo Vai corraçar ela pra minha baia, vai cuidar o papo bem assim Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, vai tomar meu leitinho Tu vai, tu vai, tu vai, vai tomar meu leitinho É o papo do RH da pagina, vou mandando assim Tu vai, tu vai, tu vai, vai tomar meu leitinho Antigamente admito não tinha, mas hoje eu tô portando Conquista é mansão, carro, moto e mulher, mas tudo isso lutando E a novinha gostosinha fazia eu ficar mal Passava e pinava, virava o rosto e pro meu bonde ela não dava moral Mas hoje no baile é toda toda, peguei rebolando bem assim Só porque meu bonde tá bem maquinado e portando bagulho que faz o turismo Vai corraçar ela pra minha baia, vai cuidar o papo bem assim Tu vai, tu vai, tu vai, vai tomar meu leitinho Tu vai, tu vai, tu vai, vai tomar meu leitinho É o papo do RH da pagina, vou mandando assim Tu vai, tu vai, tu vai, vai tomar meu leitinho